E o desfile cívico contou com a presença do público que se redeu ao patriotismo. A reportagem está aqui, pode balançar. Teve quem escolheu um lugar exclusivo para não perder nenhum detalhe. Famílias chegaram cedo para garantir um espaço bem perto da grade de proteção. Dona Maria veio com o filho dela, o Flávio, que aprendeu desde criança a gostar do desfile. Já marchei quando era guarda-mirim, do promenor, e agora prestigio aí os demais. Sempre que eu posso, não venho todos os anos, mas como tenho oportunidade, eu venho. A cor predominante foi o verde e amarelo. Em meio à multidão, encontrar um fã das Forças Armadas foi fácil. O pequeno Benjamim recebeu o panfleto, mas um pouco tímido preferiu não gravar com a equipe de reportagem. Ele veio com os avós, a Adriana e o Carlos, e os sobrinhos, Maria Luísa e Nicolas. Todo mundo curioso para ver o tiro de guerra, polícia militar. É bom, né? É agradável ver a militar, né? E até então esse aqui é fã da militar. É a primeira vez ele aí. Depois de dois anos de pandemia do novo coronavírus, um momento sublime na Avenida Minas Gerais, em Governador Valadares, que está completamente pintada de verde e amarelo. A presença do tiro de guerra 04007, que traz para o desfile 190 atiradores. Depois de dois anos após o agravamento da pandemia do novo coronavírus, a vontade de participar de um ato cívico, como o 7 de setembro, estava presente no rosto e nas atitudes da população. Foi de arrepiar cada cena e cada formação das instituições presentes. emoção de quem assistiu da arquibancada e de quem desfilou na avenida. É muito bom para mim, que sou de uma família militar e há anos eu desfilo, era do Colégio Tiradense e hoje, graças a Deus, no Corpo de Bombeiro. Então, a minha infância e a minha vida inteira nós dedicamos ao 7 de setembro. Muito legal! Tchau!